Olá caros alunos, iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula nós falaremos um pouquinho sobre as teorias da criação do Estado. Esta será a primeira de três aulas sobre esse tema. Nesta aula especificamente, nós vamos dar uma introdução a essa ideia de contratualismo. Em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente o seguinte, uma das ideias políticas que surgiu no século XVII foi a de que a sociedade e a sua estruturação política, o Estado, são criações humanas e não fenômenos da própria natureza. A gente viu isso lá em Aristóteles, ele pensava que era um fenômeno da natureza, ou seja, uma coisa natural no homem, um homem é um ser social. Então, segundo essa nova teoria, teria sido necessária, de acordo com essa ideia, a existência de um acordo que organizasse a sociedade. Então, a partir daí surge uma diferenciação entre o Estado de natureza, como pensava Aristóteles, e o Estado social, ou a sociedade. A noção de que a sociedade foi instituída pelos seres humanos por meio de um pacto coletivo, ou acordo, ou, se preferir, contrato social, o Estado pré-social, em que não havia uma organização, uma associação humana, teria sido extinto para dar lugar a essa sociedade. Ou seja, aquele Estado de natureza foi extinto e surgiu a sociedade. Uma vida coletiva pautada por regras e leis provenientes de um poder capaz de organizar o coletivo e atuar, principalmente, como árbitro nas disputas entre seus membros. Por que árbitro? Que disputa é essa, afinal de contas? As teorias baseadas nessa ideia, elas ficaram conhecidas como contratualistas. Elas têm por base a ideia de justnaturalismo. Para quem não sabe, essa ideia de justnaturalismo, na própria palavra de just, just, vem de justiça, tem a ver com direito. Então, o que é o justnaturalismo? O justnaturalismo vem do latim, just, direito, e naturalis, que é natural, então, uma doutrina segundo a qual existe um direito natural. Esse direito natural é anterior ao Estado e superior às leis estabelecidas por ele. Então, o direito natural prevê que todos os seres humanos, eles são iguais, eles são livres e têm direito à vida e podem, inclusive, lutar pela sua sobrevivência. Então, para dar base ao contratualismo, o direito natural vai justificar que os indivíduos, por serem livres, eles podem transferir os seus poderes a um soberano, que vai garantir a sua sobrevivência. Então, é basicamente essa ideia principal do contratualismo. Só que, é lógico, vai ter alguns que vão defender a soberania do monarca e assim por diante, outros vão defender que é um conceito popular, uma vontade geral. É a partir daqui que a gente vai ver um pouquinho. O primeiro grande filósofo contratualista foi Thomas Hobbes, nascido ali no século XVI. Numa época em que a Inglaterra se encontrava agitada, uma disputa entre defensores da monarquia e os que desejavam instituir uma república. Então, ele vai escrever duas obras políticas. Uma de 1642, que é sobre o cidadão, e uma mais famosa, que a gente conhece até hoje, 1651, que ele escreve o Leviatã. Nelas, Thomas Hobbes vai defender o governo monárquico e absolutista. E vai desenvolver uma ideia de contrato social, ou seja, ele vai puxar a brasa para a sua sardinha. Então, para ele, a natureza humana é individualista, egoísta, e os seres humanos nem sempre se organizaram em comunidades. Ou seja, ele pensa que o homem é mau por natureza. Então, viver em agrupamentos sociais organizados teria sido apenas uma maneira que eles encontraram de garantir a sua sobrevivência. Ou seja, se a gente, se nós somos maus, ou seja, a tendência nossa é matar o outro, é conquistar o que é do outro, acabar com o que é do outro para poder ficar para a gente. Então, é mais ou menos essa ideia do egoísmo mesmo, humano-natural. Os filósofos contratualistas, eles denominaram esse estado que precede a vida em sociedade de estado de natureza, como eu já falei. Nesse estado, todos os seres humanos são livres. E a única lei existente seria essa do justnaturalismo, que eu falei, do direito natural. No caso de Hobbes, para quem o ser humano não é naturalmente social, nesse estado de natureza, o que acontece? Ele vai representar um período de muita guerra, uma guerra constante de todos contra todos. Então, ele vai afirmar que o homem é o lobo do homem. Então, no estado de natureza que foi imaginado por Hobbes, cada indivíduo desejaria impor sua vontade aos demais. E a propriedade privada de bens e de terras seria garantida somente pela lei do mais forte. Então, nessas circunstâncias, ninguém estaria seguro. O homem é o lobo do homem. Então, seria necessário o quê? Para manter a propriedade privada e a própria vida, seria necessária uma vida constante, uma vigília constante. A melhor defesa seria sempre o ataque. Então, perpetuava um estado constante de guerra. O medo da morte, e principalmente de uma morte violenta, preocuparia a todos. Então, em um certo momento, em um dado momento, os indivíduos teriam se cansado de viver dessa forma. Então, o que fazer para poder não viver sob esse constante medo de ser morto ou de perder o que tem? Então, para selar a paz entre as pessoas e para garantir a cada indivíduo o direito de viver e acumular bens, sem o medo constante de ser roubado ou de ser assassinado, então foi necessário um pacto social. Então, esse pacto foi realizado. Então, segundo esse pacto, cada um abdicaria da sua liberdade natural. Nós estávamos falando de direito natural, aquilo mesmo. Então, aquela liberdade que já estaria prevista como direito natural em nome da segurança de todos. Então, a partir desse momento, todos teriam passado a viver sob as ordens de um único chefe. Quem é esse chefe? Quem é que vai tomar, assumir a responsabilidade pela segurança, pela garantia da propriedade de cada um? Quem seria isso? Como a gente sabe, Hobbes defendia o regime monárquico. Então, ele vai dizer que esse chefe é o soberano, que teria criado leis e substituíram com essas leis o direito natural e regulamentava a vida da comunidade, evitando disputas entre os membros do grupo. Então, na verdade, o soberano está ali para poder apaziguar, para poder manter a vida e a propriedade privada. Então, de acordo com Hobbes, antes do contrato social não havia povo, porque você não tinha uma organização, e sim uma multidão, que não era um corpo político, porque não tinha uma unidade. Então, foi o pacto coletivo que transformou a multidão em povo, em uma unidade política, que é um projeto comum. Então, dessa forma, foi criado o Estado. Então, o Estado foi ser personificado na figura do monarco. A existência é legitimada pelo pacto. A existência do soberano, ou do poder soberano, é legitimada pelo pacto. Então, as ideias de Hobbes, mais do que nunca, deram fundamentação às monarquias absolutistas, europeias do século XVII e XVIII, e serviu de matriz para outras teorias que a gente vai ver na próxima aula. Então, espero que tenha sido útil. Até a próxima aula.